Trabalhei como xerife adjunto em um condado rural grande em Oklahoma alguns anos atrás e vivenciei algo em uma noite que, até hoje, me arrepia quando penso nisso. Isso definiu o curso de eventos que mudariam minha vida para sempre. Eu o mantive profundamente guardado em minha mente desde então, mas neste fim de semana, ao mexer em uma caixa de cabos eletrônicos antigos que tenho, quando vi aquela antiga câmera digital lá, tudo voltou de repente. Mesmo que tenham se passado alguns anos, não consegui me livrar da sensação desconfortável que tive ao deitar na cama na noite passada, enquanto as memórias daquela noite surgiam em minha mente. Na época desse evento, eu morava com dois colegas de quarto, e um deles estava prestes a se casar com um amigo meu do ensino médio. Eles estavam tendo a festa de noivado deles em um sábado, e mesmo tendo de trabalhar o dia todo, disse a eles que estaria em casa por volta das 21 horas e continuaríamos a festa, pois muitos de nossos amigos do ensino médio estariam lá, e eu estava ansioso por isso. Até minha ex-namorada, André, do ensino médio, estaria lá, e eu realmente esperava reacender um romance entre nós. Aquele sábado foi bastante tranquilo no trabalho, e a empolgação crescia, sabendo que faltavam apenas duas horas para o fim do meu turno, e mal pude esperar para sair e voltar para casa. A central me chamou no rádio e queria saber se eu poderia ir a uma cidade na parte noroeste do nosso condado para atender a uma chamada problemática e desconhecida. A operadora pediu que eu ligasse no meu telefone, pois ela tinha mais informações para falar comigo. Eu disse 10-4. Liguei e a operadora disse que isso ia parecer muito estranho, mas uma mulher ligou de uma casa perto dessa cidade para a qual eu estava indo e estava dizendo que um helicóptero estava voando ao redor de sua casa, iluminando suas janelas com um olofote. Eu fiquei tipo ok e sabia que não havia nada de errado. Não havia muito que eu pudesse fazer a respeito, mas intensifiquei porque queria ver por mim mesmo. Essa cidade ficava uns bons 20 minutos de carro do meu local, e eu esperava que ainda estivesse lá quando chegasse, porque nunca tinha ouvido falar de algo assim antes e realmente queria ter uma boa história para contar quando chegasse em casa mais tarde. Estava cerca de 5 milhas de distância quando cheguei no topo da colina e pude ver as luzes da cidade à minha frente. A mulher que ligou morava cerca de uma milha fora dela, e sua casa ficava em uma propriedade grande que tinha sua própria estrada que se estendia por cerca de meia milha até encontrar a estrada principal. Era bastante coberta por vegetação e árvores na tela área, mas eu sabia que conseguia ver a casa dela da estrada principal e esperava conseguir ver o helicóptero que estava iluminando sua casa. Agora, estava cerca de um quarto de milha da entrada de sua garagem e tinha uma visão clara de sua casa. Tão certo quanto estou escrevendo isso, pude ver um longo feixe de luz iluminando a janela do andar de cima de sua casa e o feixe se estendia para cima na escuridão. Eu não queria que o piloto me visse, então desliguei todas as luzes do meu carro e abaixei os vidros da frente enquanto me aproximava da estrada privada até sua casa. Foi aí que a realidade me atingiu. Eu havia servido na marinha em uma estação aérea naval e visto muitos helicópteros chegando e partindo. Como todos que já viram voando sobre suas casas sabem, eles são barulhentos pra caramba. O problema que tive naquele momento foi que não havia nada além de silêncio. Nenhuma luz estroboscópica, nenhum som de rotor, nada além da luz. Os pelos do meu pescoço começaram a se arrepiar à medida que me aproximava da casa. O que quer que fosse, estava lá parado silenciosamente e eu fiquei ali por alguns minutos olhando para cima, tentando encontrar uma explicação razoável para o que estava testemunhando. Abri a porta do carro e caminhei lentamente até a casa. Eu conseguia ver luzes no andar de baixo da casa. O andar de cima estava escuro, exceto pela luz do feixe. Cheguei à porta e bati várias vezes, mas a mulher não apareceu. Bati na porta com força e nada. Decidi voltar para o carro, pegar o microfone e anunciar que estava lá. À medida que eu começava a caminhar em direção ao veículo, a luz se fitizou em mim e me cediu por todo o caminho. Meu coração estava acelerado e eu tinha um nó no estômago. Nunca havia experimentado nada assim em toda a minha vida. Deidei o microfone e disse, Senhora, aqui é o escritório do xerife. Por favor, venha até a porta. Foi então que a porta da frente se abriu e uma mulher muito assustada veio correndo na minha direção. Ela pediu desculpas por não ter vindo quando eu bati, mas disse que estava na cozinha ao telefone com o filho quando eu estava na porta. Ela estava com muito medo de se mexer, pois ouvia o que pareciam passos no cibulandar e estava com medo de passar pela escada. Ela contou que, ao ouvir minha voz no alto-falante, os passos pararam e ela decidiu correr o mais rápido que podia. Quando a luz se fixou novamente na casa, ficamos lá olhando para cima. Perguntei a ela se já tinha visto algo assim antes e ela disse que não. Eu disse, Bem, eu também não e não tenho certeza do que fazer aqui. Estendi o braço pela janela aberta do meu carro e apontei meu lofote para o que estava do outro lado do feixe de luz. Eu mal conseguia distinguir a extremidade do objeto. Parecia parte da frente de um submarino, preto e pontiagudo, mas não conseguia ver mais nada, pois minha luz não era forte o suficiente para alcançar o outro lado. Ficamos meio que sentados lá, coçando a cabeça, até que, brincando, disse a ela que eu conseguiria. No meu alto-falante para que fosse embora. Ela perguntou se eu poderia atirar nele e eu disse não, porque poderia atirar de volta em nós. Peguei o microfone e anunciei, Não sei o que você é e por que está aqui, mas deixa essa senhora em paz e vai embora. Nós meio que rimos, mas aquela risada virou choque quando o lofote se apagou e mal conseguíamos distinguir a sirueta do objeto no céu. Ele ficou lá por cerca de dez segundos, em seguida, começou a se mover lentamente para o norte. Eu só conseguia ver seu movimento porque ele bloqueava as estrelas atrás dele e, depois de um minuto ou mais, parecia finalmente ter ido embora. A senhora ainda estava apavorada e realmente não queria voltar para dentro de sua casa, mas eu disse a ela que iria com ela, verificar cada quarto e espero que ela ficasse em paz e fosse deixada sozinha durante a noite. A casa estava quieta e vazia de qualquer ser, exceto nós, e eu disse a ela que, se precisasse novamente, por favor, ligasse e mesmo que eu estivesse prestes a sair de serviço, outro xerife poderia responder. Ela me agradeceu e eu estava a caminho. Eu tinha essa sensação estranha enquanto dirigia pela entrada dela de volta para a estrada e, depois de resolver essa chamada, decidi dirigir até a pequena cidade e pegar uma bebida para respirar por um minuto. Quando virei na rua principal da cidade, pude ver a direção geral em direção à casa dela e foi nesse momento que percebi que o objeto estava de volta. Lembrei que na minha bolsa eu tinha minha câmera digital e decidi que ia conseguir uma prova disso para que qualquer pessoa que me chamasse de louco depois dessa noite pudesse ser provada errada por qualquer evidência que eu conseguisse obter. Rádio para a central e avisei que estava voltando para o endereço do chamador anterior que o problema tinha retornado. Pedi outra viatura, mas infelizmente, em condados rurais, só pode haver um ou dois carros em serviço e o outro estava a 40 minutos de distância e não teria esse tempo. Acelerei de volta para a estrada em frente à casa da senhora e ao chegar ao ponto antes de sua entrada, pude ver a luz novamente, claramente iluminando sua casa. Saltei do meu carro, coloquei a câmera no teto e apontei para a área do feixe de luz. Essa câmera era bastante avançada para a época e me custou uma pequena fortuna, mas comparada à tecnologia de hoje, estaria bastante desatualizada. Tirei uma foto como de costume e não consegui ver nada. Comecei a ajustar a exposição e a tirar fotos até conseguir distinguir a silhueta do objeto. Havia aquela forma familiar, como a parte da frente de um submarino, e eu só conseguia ver a parte da frente de onde vinha a luz, já que a outra extremidade ainda não era visível. Eu estava apenas aliviado por ter algo na câmera e ter algo para respaldar minha história. Pulei de volta para o carro e cheguei à entrada dela e pude vê-la perto do carro com itens espalhados pelo chão, tentando freneticamente pegá-los e colocá-los em seu veículo. Ela estava em um estado total de pânico e fiz o meu melhor para acalmá-la, mas suas mãos tremiam tanto que eu disse a ela para recuar e eu a ajudaria a colocar as coisas no carro. Ela disse que tinha ido para o quarto e estava se preparando para dormir quando todo o quarto se iluminou e ela ouviu batidas no telhado. Ela pulou da cama, pegou algumas coisas para passar a noite e planejava ficar na casa do filho naquela noite. Disse a ela que essa era provavelmente uma boa ideia e que a seguiria lá para garantir que ela estivesse segura. Quando terminamos de carregar os itens no carro, a nuícia apagou novamente e eu disse a ela para não perder mais tempo, vamos embora. Saímos voando da entrada e quando chegamos ao filho dela, ele estava muito confuso com todos nós, especialmente agora que sua mãe e um xerife, ambos estavam na casa dele, claramente abalados. Ele agradeceu pela ajuda e eu saí. Voltei para a delegacia, terminei alguns relatórios e conversei com os despachantes por um tempo. Ambos estavam nervosos e assustados depois que contei o que tinha acabado de ver. Fiz a piada de que provavelmente seria alvo de muitas brincadeiras por causa desse incidente e esperava isso quando voltasse ao trabalho alguns dias depois. Eu morava cerca de 20 minutos da delegacia e como meu turno havia terminado, fui para casa. Estava indo bem rápido, tentando me apressar para chegar à festa, mas os eventos da noite ainda estavam pesando muito na minha mente. A área em que estava dirigindo é bastante plana e é possível ver milhas em cada direção. Parei em uma placa de páreo que estava no caminho e quando fiz, vi uma visão familiar. Há cerca de dois quilômetros de distância, pude ver o feixe de luz brilhando sobre o que pensei ser um campo ou pasto. Estava se movendo lentamente na minha direção e eu não sabia se deveria acelerar ou esperar para ver o que acontecia. Estupidamente, esperei para assistir, porque minha curiosidade estava me matando naquele ponto. Lembro-me de sair do carro e caminhar até a cerca de arame farpado que corria ao longo do comprimento da estrada. Conforme o objeto se aproximava, eu podia sentir uma pulsão na parte inferior da minha garganta e percebi que era meu coração prestes a sair do meu peito. A próxima coisa que lembro é acordar com dor. Eu estava deitado de costas, com o braço preso no arame farpado. O objeto tinha desaparecido e meu carro ainda estava ligado, mas eu tinha cortes que estavam sandrando e consegui cambalear de volta para o meu carro e abrir o kit de primeiros socorros. Naquele ponto, eu não tinha ideia se a ansiedade me fez desmaiar ou se fui afetado de alguma forma pela nave. Eu não queria saber naquele ponto, só queria chegar em casa. Dirigi para casa como em transe e estava consumido por essa sensação estranha. Finalmente, cheguei à minha garagem, deidei minha bolsa e coloquei meu riffle em volta do pescoço antes de abrir a porta da frente. Eu podia ouvir risadas e bagunça lá dentro e sabia que, assim que me vissem, pensariam que eu tinha se metido em algo sério no trabalho ou tinha tido um acidente. Ela me disse que provavelmente eu estava bem e poderia apenas enfaixá-los em casa sem pontos. Todos estavam se aglomerando ao meu redor, tentando descobrir o que aconteceu e eu apenas sentei ponderando se deveria contar a eles. Eu disse a eles que não iam acreditar, mas eu contaria a história. Minha ex-namorada sentou ao meu lado e me senti reconfortado com isso e basicamente relatei todos os detalhes dos eventos da telenoide. Todos ficaram sem palavras e poderia ter ouvido um alfinete cair até que meu colega de quarto formou um grande sorriso no rosto e disse de jeito nenhum, cara, você está só brincando conosco. Eu disse a ele que imaginava que ele pensaria assim, mas estava prestes a mudar de ideia porque eu tinha fotos. Deiguei minha bolsa, tirei minha câmera e disse a eles para me seguir até meu quarto. Todos os cinco se alinharam atrás de mim e André e duas das outras garotas estavam falando sobre como estavam assustadas, mas meu colega de quarto ainda. Cético. Deiguei o cabo e conectei a câmera, começando a importar as fotos. Havia sete delas e era possível ver a progressão desde a primeira até a última, mostrando o quanto mais detalhes do objeto foram revelados. Todos ficaram em silêncio, atanitos, com olhos arregalados e bocas abertas. A primeira pergunta que fizeram foi se o objeto me cediu para casa. Poderia ter, respondi. Todos apenas olharam ao redor para depois voltarem a me encarar. Perguntaram o que eu planejava fazer em seguida e eu disse que não faria nada. De jeito nenhum eu ia publicar essas fotos e provavelmente nunca mais falaria sobre isso. Eu não queria ser aquele cara que viu e interagiu com o OVNI e acho que todos entenderam isso. Desconectei a câmera e a joguei de volta na minha bolsa, mesmo que todos estivessem pedindo cópias das fotos. Eu disse que pensaria sobre isso. Agora todos estavam apavorados e afirmavam que não iam embora. Acho que tinham medo de sair e uma luz brilhar sobre eles. Andréa gritou e perguntei o que estava errado. Ela disse que teria que ficar na casa dos pais naquela noite porque eles estavam fora da cidade e tinham cachorros que precisavam de cuidados. Ela estava implorando para seus amigos irem com ela mas nenhum deles queria e estavam tão assustados. Eu disse a ela que ficaria feliz em ir com ela e ficar ou poderíamos ir buscar os cachorros. Ela disse que eles eram idosos e provavelmente não era uma boa ideia movê-las da casa mas aceitou feliz minha oferta de ficar lá com ela. Esperei que ela tomasse banho e se trocasse e ainda com aquela sensação terrível e arrepiante garanti de pegar minha bolsa e arma de serviço antes de segui-la até a casa dos pais que ficava a poucos quilômetros de distância. Estava muito escuro quando chegamos e a seguir pela garagem até a casa. A casa também estava escura e fria por dentro e eu não conseguia me livrar da sensação arrepiante que tive durante toda a noite. Eu disse a ela que dormiria no sofá ou em qualquer lugar mas ela disse que de jeito nenhum nós íamos dormir no quarto dela e isso foi decidido. Tive um pouco de dificuldade para dormir mas finalmente consegui acordar por volta das três horas sozinha lá. Pensei que talvez ela tivesse ido ao banheiro mas depois de uns 15 minutos decidi levantar e ver onde ela estava. acendi as luzes na sala e no corredor e chamei pelo nome dela mas não houve resposta. Cheidei a sala de estar e ouvi a porta dos fundos se abrir. Ela me disse para sair com ela. Perguntei o que estava errado e ela disse que teve dificuldade para dormir porque só conseguia pensar na minha história e queria ver por si mesma. Fiquei um pouco surpreso considerando o quanto ela estava assustada antes. Ela perguntou se eu a levaria de volta à mesma área onde vi a nave porque ela precisava ver. Eu não queria voltar a essa hora porque a noite já tinha sido agitada o suficiente mas ela insistiu e eu realmente queria me envolver com ela novamente então concordei. Entramos na minha caminhonete e começamos a voltar para a parte escura e rural do condado. Secretamente eu estava esperando não ver nada e poder apenas deixar essa noite para trás. Depois de meia hora mais ou menos chegamos à interseção onde eu parei. estava escuro e silencioso com uma brisa suave soprando enquanto eu mostrava ela a parte da cerca onde cortei o braço. Ficamos ali olhando para o céu até as quatro horas e trinta da manhã. Eu disse a ela que seja lá o que fosse agora estava. Provavelmente muito longe e devíamos voltar. Nos dirigimos para a caminhonete e meu estômago afundou quando ouvi seu grito. Ela apontava para um grande campo aberto onde eu leio e vi três luzes azuadas se movendo acima da terra. Estavam circulando umas às outras em um movimento rápido a cerca de cem metros de nós e se aproximando rapidamente. Eu disse a ela que não gostava daquilo e precisávamos ir agora. Antes que pudéssemos virar para voltar para a caminhonete toda a área foi iluminada por uma luz brilhante e cegante acompanhada por um som semelhante a um trovão. Não me lembro muito depois disso exceto acordar sentado na minha caminhonete com ela ao meu lado. O sol já estava alto e o relógio marcava seis horas e cinquenta e cinco. Ficamos ali por alguns minutos em silêncio olhando ao redor tentando entender o que aconteceu nas últimas duas horas. Ela perguntou se eu a levaria de volta para casa e eu concordei porque estava exausto e me sentia como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Só queria chegar em casa e dormir era tudo em que conseguia pensar. A levei até a casa dos pais dela e tive que acordá-la quando chegamos. Ela desceu da caminhonete e olhou para mim esperando que eu tivesse alguma resposta mas eu não tinha. Concordamos em nos encontrar na hora do almoço e tentar entender tudo. Dirigi para a casa meios onze e parei na entrada para ver um veículo desconhecido e minha viatura desaparecida. Foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Saí da caminhonete e olhei ao redor pensando que meu colega de quarto poderia ter movido o carro para a rua mas ele não estava em lugar nenhum. isso seria muito diferente dele porque ele sabia que não podia dirigir o carro e certamente não o teria movido sem me contar primeiro. Caminhei até a porta da frente e minha chave não funcionava após várias tentativas. Bati na porta para tentar acordar meu colega de quarto e fiquei surpreso quando um homem que nunca tinha visto antes abriu a porta exigindo saber porque eu estava em sua varanda tão cedo de manhã. Perguntei o que diabos ele estava fazendo na minha casa e ele ficou com essa expressão atonita no rosto. Ele perguntou se eu tinha bebido porque ele morava ali nos últimos 15 anos e se eu não saísse ele ia chamar a polícia. Disse a ele que estava na minha propriedade e mostrei minha carteira e identidade. Sou um policial do condado de Summit expliquei. Ele perguntou onde ficava isso e eu disse ao condado em que estávamos agora. Ele apenas riu e disse que eu devia estar no estado errado. Me mandou parar com as drogas e álcool e sair da propriedade dele. Voltei para a caminhonete para ter certeza de que estava na casa certa. Com certeza era mas as coisas eram diferentes. A cor da casa tinha mudado e o jardim da frente tinha paisagismo completamente diferente. Peguei meu celular e tentei ligar para meus colegas de quarto mas a pessoa do outro lado me disse que eu tinha o número errado. Tentei ligar para meu outro colega e não houve resposta. Um homem que eu nunca tinha visto antes saiu da casa do meu vizinho com duas crianças que pareciam estar indo para o serviço da igreja. O que diabos está acontecendo? Pensei Corri de volta para a casa dos pais dela para encontrá-la chorando na calçada algumas casas acima da dela. Ela me disse que a chave dela não funcionava assim como o código da porta da garagem e quando tentei abrir a janela do quarto dela e ela ouviu o grito de uma criança. Ela disse que um homem saiu pela porta da frente com uma pistola e mandou ela sair da maldita propriedade antes que chamasse a polícia. Ela disse a ele que era a casa dos pais dela e ele olhou para ela como se ela estivesse louca. Ela disse que olhou pelas janelas da porta da garagem e o carro dela não estava lá. Eu disse a ela para entrar na caminhonete e nós íamos resolver isso juntos. Expliquei a ela que tive a mesma experiência, os colegas de quarto haviam sumido e uma família diferente estava morando na minha casa. Tentamos ligar para todos que conhecíamos apenas para encontrar números errados ou números que não existiam. Liguei para o escritório do xerife e esperava que alguém familiar atendesse, mas infelizmente me disseram que nenhum policial com o meu nome trabalhava lá. Dirigimos por aí sem saber o que fazer e eu, por ter experiência na aplicação da lei, sabia que se fosse a polícia e explicasse o que nos aconteceu, eles pensariam que eu estava louco naquele ponto. Nós dois percebemos que estávamos sozinhos em um lugar estranho, mais familiar, sem nada, e ela começou a chorar. Tentei ao máximo consolá-la, mas eu mesmo mal estava segurando as pontas. Ambos sabíamos no fundo das nossas mentes o que causou isso, e ambos estávamos esperando que fosse apenas um pesadelo ruim e que acordaríamos de volta em nosso mundo, mas isso nunca aconteceu. Já se passaram 15 anos nessa existência e tivemos que recomeçar do zero. À medida que os anos passavam, percebíamos que muitas coisas eram iguais aqui, mas também havia algumas diferenças, como empresas e nomes de marcas. Costumávamos dirigir à noite pelo campo, esperando que a nave voltasse e nos levasse para casa, mas nenhum nunca vimos novamente. Toda a prova do treinamento, estudo e trabalho árduo que nos levou às nossas posições e às nossas vidas antigas desapareceu. Permanecemos juntos, acabamos nos casando, sobrevivendo da melhor maneira possível com o pouco que tínhamos, e ao longo do tempo nos reconstruímos. Agora estamos criando uma família. A vida foi difícil por muitos anos, tendo que recomeçar do zero, mas conseguimos, e eu quase esqueci completamente isso quando decidirem parar um armário neste fim de semana e abrir aquela caixa antiga de eletrônicos, onde vi aquela câmera digital. Não disse nada a ela, porque tudo isso já foi difícil demais para ela, e foi apenas alguns anos que ela parou de acordar chorando durante a noite. Eu apenas sentei lá e pensei muitas vezes se deveria conectar essa câmera antiga e ver se as fotos ainda estão lá, mas ainda não tive coragem de tentar. Sinto muita falta dos meus amigos e familiares.